A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. Todos os esforços para monitorar e investigar o aumento de bebês com microcefalia no Brasil continuam sendo realizados pelo governo federal. A microcefalia é uma má formação congênita em que os bebês nascem com o cérebro menor do que o normal. Nesta semana o Ministério da Saúde divulgou um Boletim atualizando os casos da doença. Quem tem os detalhes é o repórter Anderson Andrade. O Brasil registrou até agora 739 casos suspeitos de microcefalia identificados em 160 municípios de nove estados brasileiros. Pernambuco continua com o maior número de casos, com 487 registros. O Ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que há uma probabilidade alta de haver uma ligação entre a microcefalia e o zika vírus e pediu a mobilização de toda a população para combater o mosquito Aedes aegypti, que além de transmitir o zika, também transmite a dengue e a chikungunya. Qual é o nosso foco? Todos os meios que o governo federal puder utilizar. Todos os meios dos governos estaduais, dos governos municipais. E principalmente o envolvimento e a participação, a mobilização da sociedade brasileira. Essa é uma luta que sozinho nós não seremos vitoriosos. Ou a sociedade brasileira se envolve nessa questão, se mobiliza para combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ou nós não seremos vitoriosos. No caso das grávidas, a orientação do Ministério da Saúde é que mantenham o acompanhamento pré-natal, não tomem remédios sem a prescrição do médico e evitem contato com pessoas com febre ou infecções. Além disso, é importante que se protejam da exposição de mosquitos, colocando telas na janela de casa, usando roupas que cubram o corpo e repelentes permitidos para gestantes. As informações atualizadas podem ser acompanhadas semanalmente pelo portal do Ministério da Saúde. Anderson Andrade para o Boletim da Saúde. Representantes de mais de 130 países estiveram reunidos em Brasília na última semana para debater ações de promoção à segurança no trânsito. O objetivo desses países é reduzir pela metade as mortes nas ruas e nas estradas em todo o mundo até o ano de 2020. Assim como Zoleka Mandela, todos os dias milhares de famílias sofrem com a perda de entes queridos em acidentes de trânsito. Neta do líder sul-africano Nelson Mandela, Zoleka é uma das personalidades engajadas na redução das mortes e as lesões ocorridas nas ruas e nas estradas de todo o mundo. O assunto foi tema da segunda conferência global de alto nível sobre segurança no trânsito. O evento aconteceu em Brasília nos dias 18 e 19 de novembro e contou com representantes de mais de 130 países. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou que avançar nesse assunto é importante principalmente para tornar a vida da população mais segura e mais saudável. Investir em segurança traz também benefícios econômicos. Benefícios econômicos certamente são secundários diante dos benefícios em preservação de vidas humanas e em qualidade de vida. Uma mobilidade mais eficiente e segura significa vida mais saudável, vida protegida, vida sustentável. No Brasil, mais de 42 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito. Entre 2012 e 2013, o Brasil reduziu pela primeira vez em 10 anos em 6% o número de vítimas. O número ainda é pequeno, mas só foi possível em função das várias medidas adotadas pelo país, como o uso obrigatório do centro de segurança e o trabalho de conscientização que vem sendo feito com a população. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margareth Chan, reconheceu o trabalho do Brasil. Quando falamos sobre desenvolvimento sustentável, deixe-me reconhecer a liderança do Brasil. Neste país, que paga a forma de falar sobre a importância do desenvolvimento sustentável, trazendo juntos os pílulas sociais, econômicas e ambientais. No encerramento da segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez a leitura da Declaração de Brasília sobre Segurança no Trânsito. A carta traz como prioridade a segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas, usuários mais vulneráveis no trânsito. A Declaração de Brasília propõe ações importantes para fortalecer e aprimorar a legislação e a fiscalização para garantir vias mais seguras com a proteção dos usuários mais vulneráveis, para assegurar transportes públicos sustentáveis, para promover a conscientização sobre fatores de risco, prevenção e proteção aos usuários de trânsito. O leitinho da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto